Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras, tá? Eu vou estar utilizando uma linha de 100% poliéster, uma agulha número 6 de 3.5 milímetros. Bom, aqui eu vou fazer um múltiplo de 6 mais 1. Então, é só fazer 6, mais 6, mais 6, até o tamanho desejado, e lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui é a primeira carreira. Vou fazer mais três correntinhas. Então, aqui eu já tenho três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Bom, nessa primeira carreira, eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha. Então, é só seguir fazendo assim até o final. Então, agora, carreira dois. Vou fazer uma correntinha, vou virar aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. baixo, aí eu vou puxar aqui a lançadinha, tá? Segura aqui. Eu vou fazer aqui meio ponto segredo, puxa novamente. e faço mais meio ponto segredo, tá? Então, aqui eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto, um ponto baixo. Então, agora é só repetir, tá? Ó, puxo, segura aqui, faço meio ponto segredo. Tento imaginar, assim, o tamanho, né? Ah, o tamanho tá mais ou menos parecido. Aí, eu seguro aqui e faço mais meio ponto segredo. Não solto, só solto quando terminar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto. Aí, você olha, assim, pra ver se tá mais ou menos parecido, tá? Se tiver um maior, outro menor, você desmancha e faz de novo. Então, aqui, ó. Eu imagino que seja mais ou menos desse tamanho que eu tô fazendo. Então, eu seguro aqui. E faço meio ponto segredo. Só solto depois que eu fizer o ponto baixo. Aqui, mais ou menos, tá igual. Então, eu faço novamente a mesma coisa. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto. E dou uma olhadinha pra ver se tá mais ou menos igual, tá? Aqui eu seguro. Faço metade. Depois eu faço mais outra metade. Tá? Aí, eu vejo mais ou menos. Está aí igual. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto. Ok? Então, carreira três. Um, dois, três, quatro correntinhas. Agora, eu seguro aqui e vou fazer meio ponto segredo. Então, é mais ou menos desse tamanho que eu tô fazendo. Segura aqui e faço... Um ponto baixo. Tá? Aí, eu vou vir aqui no ponto baixo. E faço um ponto baixo novamente. Agora, eu vou fazer um ponto segredo inteiro. Então, aqui... Meio ponto segredo, mais meio ponto segredo. Tá? Aqui no ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, eu vou repetir novamente. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E aí, eu vou fazer novamente aqui, ó. Meio ponto segredo, mais meio ponto segredo. Aqui no ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, eu vou fazer metade, metade aqui, ó. Meio ponto segredo. E para terminar, eu faço um ponto alto duplo no último ponto. E aí, eu vou fazer metade aqui. Então, eu já fiz a carreira três. Agora, a carreira quatro. Uma correntinha. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto baixo. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui novamente. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui no último ponto. Um ponto baixo. Tá? Então, agora é só voltar a primeira carreira. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. E cinco. Contando com as três correntinhas. Seis. Tá? Então, aqui no ponto baixo. Um ponto alto. Aí, eu vou repetir novamente. Aqui, ó. Ok? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E aqui no ponto baixo. Seis. E vou indo. Então, é só fazer esta carreira e as demais. Ok? que vai ficar assim tá e o ponto é usado desta forma aqui ok olha só o ponto segredo no avesso fica igual né então ponto alto fica no avesso e o ponto alto aqui no direito ponto segredo e fica igual ok então é isso gente o ponto é usado assim Ah tá chega aqui mais pertinho para vocês verem Ok então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau E aí Obrigado.